Olá, está no ar mais um Almoço da Quarentena. Eu sou Miriam Clark e você está no My News com a Mara Luque. Ei, Mara, tudo bom? Tudo bom, Miriam. Dessa vez a gente acertou, né? Muito legal. Mara, hoje nós temos muita coisa para falar, porque nós vamos ter o ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que foi também do Senado Federal por 16 anos. Eu estou muito curiosa para saber o que ele vai falar de todo esse drama em relação ao MEC que a gente está vivendo, né? E nós também vamos conversar com o vice-presidente de Pessoas e Cultura da Natura e também com o Headhunter, um daqueles caça-talentos que sabe tudo sobre a contratação de executivos. Você não está curiosa, Mara? Eu estou muito curiosa. E depois do programa, para os membros, tem uma conversa sobre investimentos. Então, vocês preparem aí as perguntas, que aí é uma conversa nossa sobre investimentos. Nós vamos falar com o Fernando Machado, da Russell Reynolds, tá? E para começar, vamos chamar a vinheta que o professor Cristóvão já está entrando na linha. Oi, professor Cristóvão. Obrigada pela presença aqui no Almoço da Quarentena. Eu que agradeço estar aqui com vocês, podendo falar deste momento. Ministro, nós conseguimos um ministro da Educação aqui para o Almoço da Quarentena. Conta para a gente por que é tão difícil achar um ministro da Educação. Não é difícil achar ministro. Difícil é achar um presidente da Educação. Quando o Brasil elegeu Juscelino Kutchev, não importa quem era o ministro, ele tinha o programa da industrialização, desenvolvimento. Nós não temos um presidente que encarne o educacionismo. Por isso, vai colocar ministros para lá e para cá, alguns piores, outros melhores, mas eles só ajustam um pouquinho. Não fazem a transformação, o salto que a gente precisa. Aliás, esse ministro está saindo por causa do currículo que ele mentiu. Não vamos mentir com os nossos. Nós não deixamos uma boa educação quando Bolsonaro assumiu. Bolsonaro é culpado de estar desarticulando ainda o povo que existia. Mas a educação brasileira já estava muito ruim, e ainda mais desigual do que ruim, em 2019. Então, falta um presidente da educação. E eu creio que vai demorar muito. Porque a cabeça nossa, dos brasileiros, não põe ainda educação como sendo o eixo central do progresso. Ou seja... Basta dizer que a Constituição diz que a educação é um direito. Não diz que a educação é o vetor do progresso. Se é um direito, quando uma criança sai da escola antes do tempo, a gente aceita. Foi um direito que não quis usar. Não, como uma criança sai de uma escola. Quando a escola não é de qualidade, é o Brasil que está perdendo. Ainda não temos essa consciência no país da importância da educação. Ou seja, ministro, o problema da educação no Brasil não é uma exclusividade deste governo. Ele já vem de governos anteriores. Eu posso complementar a pergunta da Mara, professor? O senhor já foi reitor da UNB, governador, ministro da educação. O que acontece? Por que o Brasil não consegue ter um projeto de educação de longo prazo? Até o senhor é autor de um livro que chama Por que Falhamos? Eu queria que o senhor tentasse analisar tudo isso para nós. Não é a primeira vez também que um político mente no currículo, né? É, mas além da mentira dele individual, e muitos devem ter feito isso, tem uma mentira social. Nós criamos uma narrativa que nós deixamos uma educação boa. Alguns dizem isso e que o Bolsonaro está acabando. O Bolsonaro não tem nem competência para acabar. Ele está prejudicando porque ele, em vez de dizer que é preciso ter escola, ele disse que é preciso tirar o marxismo das escolas. Não se ensina nem marxismo nem nada. Nós temos fake schools, fake escolas, falsas escolas, salvo, claro, de uma minoria que consegue escola boa, ou porque paga ou porque consegue uma escola federal, pública, que são boas. Mas voltando à sua pergunta. Primeiro porque a mente brasileira não põe conhecimento, educação, como um produto que se orgulhe. Eu até cito muito. Todo ano nós olhamos, nós brasileiros, para Zurique, quem vai ganhar a bola de ouro. A gente não está nem aí para quem vai ganhar o prêmio Nobel em Estocolmo. Não faz parte dos objetos de consumo uma boa educação. E não percebemos ainda que o vetor do progresso hoje é o conhecimento. Conhecimento, ciência e tecnologia que vem da educação. Então, por que temos falhado em educação? Porque, politicamente, para ganhar voto, é melhor fazer estádios de futebol para a Copa do que escolas para educar as pessoas. E dentro da educação, e o presidente Lula entendeu isso como político, que é melhor gastar dinheiro na universidade do que na educação de base. E aí está falhando. Aumentou o número de estudantes na universidade, mas a qualidade está cada vez pior. Porque não aumentamos o número dos que terminam o ensino médio, e nem a qualidade do ensino médio, que precisa do ensino fundamental. O outro problema é que nós temos a mania de querer tudo rápido. e a educação exigem uma estratégia de 20 a 30 anos. E isso não dá voto. Eu defendi como ministro e tentei. Aliás, acho que eu caí por isso. Só tem um jeito, a meu ver. Eu gostaria de ouvir outras ideias. Aliás, vocês poderiam fazer um debate. O que fazer? Tem duas coisas. Uma é, hoje, a primeira é recuperar depois da pandemia, que vai ser um desastre específico. O outro é como ir melhorando. Mas tem que ter outro. Qual é a estratégia para, daqui a 20, 30 anos, o Brasil ser tão bom quanto Coreia do Sul, Finlândia, e o filho do pobre estudar na mesma escola que o filho do rico? Que esse também é um sonho que não está na cabeça dos brasileiros. 350 anos de escravidão deixou a ideia de que a educação não é igual para todos. Pois bem, o que a gente precisa fazer? Que eu comecei, de certa maneira. É preciso começar a substituir esses sistemas fracos municipais por um grande, robusto sistema federal de educação em todo o país. Uma carreira federal para o professor, com alto salário, mas com exigência muito grande na hora de selecionar, e durante a carreira dele. Não pode ter essa estabilidade plena, você passa no concurso, senta na cadeira, não dá aula e continua ganhando. A gente tem que fazer com o professor, o que faz com o técnico de futebol. Perdeu duas vezes o jogo, a gente substitui o técnico, quem dá valor ao futebol. Mas se na escola não funciona, a gente deixa continuar. Então, eu tenho chamado isso de federalização da educação. Agora, isso só se faz em 20 a 30 anos. A minha sugestão, e eu cheguei a começar, é por cidade. Você adotar todas as escolas de uma cidade. Adotar o município. Adotar a educação das crianças de um município. Você vai fazendo isso, e aos poucos chegaremos um dia em que todo o sistema será igual e de qualidade. Porque isso é politicamente. Tecnicamente, a gente sabe o que é. É ter grandes, excelentes professores. Ter a escola ser um lugar onde a criança não queira ir para casa quando termine a aula. E que seja em horário integral. Com equipamentos modernos. Não pode ter quadro negro ainda. Tem que ser uma nova aula. Aliás, a palavra aula tem que ser redefinida. O professor não é mais uma pessoa. É ele que sabe da história. É um que sabe como pegar o Google e outros aplicativos e colocar dentro da sala de aula. e um terceiro que sabe colocar isso na rede. Para que o aluno possa ver em casa também. Então, sabe-se o que fazer. Mas, falta alguém eleito com a bandeira da educação. Um presidente educacionista. Aí, o ministro não vai ser importante. Mas, para isso, precisa ter um eleitor que queira isso. E hoje, a gente ainda não tem. Ministro, você já conhecia o ex-futuro ministro da educação que acabou de sair? Quer dizer, eu queria... Se você pode fazer uma avaliação dele, independentemente das mentiras do currículo. Pela história dele, ele poderia acrescentar alguma coisa? Eu quero dizer o seguinte. Eu não o conhecia. Nunca tinha escutado falar. Mas, para mim, isso, no governo Bolsonaro, é uma coisa boa. Eu tenho medo dos daqueles que a gente já ouviu falar. Os discípulos dos gurus dele. Então, esse eu nunca tinha escutado falar. Além disso, era um homem professor. Um homem da educação. E eu achei simpática a ideia de ser negro. Nesse momento que a gente está querendo enfrentar o racismo. Eu o recebi com simpatia. E depois ele conversava. Não saía com aquelas coisas do anterior. Então, eu tive não esperança por causa do presidente. Mas a minha reação inicial foi muito simpática a ele. E eu fiquei muito desanimado, triste. Até porque ele saiu pela mentira. Não é pelo currículo. Ele não precisava ser doutor, ser ministro. Exatamente. E isso é muito grave. Então, eu lamento que ele tenha saído. Não conheço. Não sei se seria um bom ministro ou não. Acho difícil com o presidente que temos. Mas, de qualquer maneira, era um avanço em relação ao anterior. Lamentavelmente, aconteceu isso. Você tocou num ponto que eu acho que é relevante para a sociedade brasileira pensar sobre isso. Quer dizer, ele não precisaria ter mentido. E é muito comum as pessoas mentirem no currículo. E as pessoas serem atacadas por... Ah, porque... Não sei. Não fala bem o inglês. Ou porque não tem diploma. A gente viu muito isso no governo Lula. Enfim. Muitos ataques em relação. Então, ela se dá muita importância aos títulos. E pouca importância às realizações que efetivamente foram feitas. Exatamente, Mara. E é isso que o presidente Lula entendeu. Sabe o que ele entendeu? Que a população queria o diploma universitário. Do jeito que as pessoas querem ter um carro na garagem, querem ter um diploma na parede. E ele deu. Foi um erro. Eu acho que foi um erro da política da educação. Um erro do ponto de vista educacional. Um acerto do ponto de vista eleitoral. Porque as pessoas não se preocupam se a educação de base é boa ou ruim. As pessoas querem ter a universidade. E querem um diploma, não o conhecimento. Quer ver um exemplo disso? O Enem foi criado para avaliar a educação, o ensino médio. Quem dava importância ao Enem? Ninguém. No dia que o Enem foi usado, positivamente, aliás, como instrumento de ingresso à universidade, como substituição ao vestibular, passou a ser notícia. Quer ver um detalhe? Todo mundo, recentemente, discutiu que o Enem ia provocar, acirrar desigualdade entre os alunos que disputam o Enem. Que os que estão em uma escola boa, têm computador em casa, conseguiam aprender na epidemia. Os outros não. Ninguém se preocupou com uma desigualdade muito mais grave do que entre quem vai fazer o Enem. É entre esses dois e o resto que não vai fazer o Enem. A grande desigualdade não é entre quem tem uma escola boa e uma escola ruim na hora de fazer o Enem. É entre quem tem uma escola e quem não tem. Quem abandonou 12 milhões de analfabetos adultos não vão fazer o Enem. Mesmo quem não conclui o Enem, não faz o... Aliás, quem não conclui o ensino médio, não faz o Enem. E tem muita gente que conclui, mas sabe que foi tão ruim que não faz o Enem. Essa dificuldade na educação de base não é uma preocupação. A preocupação é a desigualdade na hora de entrar na universidade. Então, voltando, Maruco, você colocou. Existe uma mística da propriedade do diploma e não do que o diploma representa. Tem a ver com o velho latifúndio improdutivo. Você quer ter a escritura da terra, mesmo que não faça nada com ela. Só para dizer que tem a escritura em Goiás. Então, esse é um problema. Nós não damos ainda ao Brasil um valor forte ao conhecimento. Às vezes, damos ao diploma, que não é sinônimo. Tem a ver, mas não é sinônimo. Professor, na sua opinião, então, o presidente deveria buscar um ministro com quais qualidades? Boa pergunta. Primeiro, eu acho que a pergunta devia ser o eleitor deveria escolher que tipo de presidente em 2022. Eu temo que a gente nem consiga oferecer aos eleitores um presidente desse tipo. Sobretudo no segundo turno, que a polarização termina levando para garantir que os extremos cheguem lá. Mas a sua pergunta é boa. Primeiro, eu acho que deveria fazer uma coisa antes, que eu tentei com o presidente Lula. É ter um ministério só para educação de base. E as universidades, ou cria um, mas aí se tem muito ministério, coloca na ciência e tecnologia. Enquanto o MEC cuidar de educação de base e da universidade, só cuida da universidade. Vou repetir. Enquanto o MEC cuidar da educação de base e ensino médio, o ministro só tem tempo para o ensino médio. O que o ministro que saiu disse na entrevista última dele na porta? Eu tenho que subir para cuidar do Enem. Não é porque o Enem ia avaliar a educação de base. Era porque o Enem ia servir para a universidade. Que é isso que a sociedade está querendo. Então, primeira coisa, se iria ter um ministério só para educação de base. Não vamos ter. Se não vamos ter, o que a gente quer? Um ministro do MEC que olhe para educação de base. Primeira coisa é essa. Mas eu estou vendo que está sendo escolhido gente da universidade, que pode ter concepção e preocupação com a educação de base. Mas a primeira coisa que o presidente escolheria no ministro é seu compromisso com a educação de base. E aí, junto com a erradicação do analfabetismo de adultos, que não é nem uma questão de educação, porque são pessoas que já não vão evoluir muito educacionalmente. Mas é uma questão de direito humano. Ser analfabeto é ser torturado todo dia. A gente reclama tanto de tortura e ditadura. Nós continuamos torturando 12 milhões de pessoas. Então, um ministro que quer a educação de base. Segundo, eu ia querer que ele me trouxesse três planos. Primeiro, como enfrentar o pós-epidemia com as crianças traumatizadas, com escolas privadas fechadas, não vão abrir mais algumas, com professores que foram embora, encontraram outras atividades e não voltam. No setor público, com a estabilidade, eles voltam, mas a cabeça de muitos deles já está num negocinho, numa atividade que fez. Como recuperar as crianças traumatizadas, com medo de matar o avô com um beijo. Isso vai ficar. Com um apagão educacional desses meses sem aula, como cuidar delas. Veja bem, cuidar, nem de se educar. É uma questão de psicologia até. Depois, um financiamento para a educação privada. Eu sou um homem que defende a educação pública. Eu tenho um projeto que diz que daqui a 30 anos todas as escolas seriam públicas. Mas a gente tem que salvar a educação privada hoje. Tem que ser um fone. Então, primeiro, epidemia. Segundo, como melhorar. Formar melhor os professores. Aprovar rapidamente os nossos recursos para a educação. A educação de base, que está acabando agora a lei na PEC que mantém. Recuperar as escolas. Agora, eu exigiria um terceiro. Formular uma estratégia que não seja desse governo. Que tentemos juntar todas as lideranças brasileiras para pensar os próximos 20, 30 anos. Não para melhorar apenas, mas para saltar. A educação brasileira está muito aquém do que a gente pode fazer. E está muito aquém do que a gente precisa fazer. Então, eu acho que mesmo um governo como esse, que eu não tenho esperança, deveria olhar se o ministro vai ter uma visão de longo prazo para tentar vender ao Brasil. Se ele não conseguisse vender, o presidente, tudo bem. Mas tentaria, ofereceria à sociedade. Essas três coisas eu procuraria no ministro. Veja que eu não falei em currículo. Veja que eu não falei nas ligações. Eu falei em táticas imediatas e estratégias de longo prazo. Eu, pessoalmente, se fosse o presidente, ia querer que ele me ajudasse a implantar a federalização. Mas aí é preciso discutir se essa minha ideia é a melhor ou não. Muita gente acha que não é. Ministro, eu estou aqui olhando essa sua estante e estou aqui sentindo saudade da minha. Eu tive uma estante igual a essa, depois eu me mudei e não levei a estante. É uma delícia ficar em companhia de tantos livros. Que coisa legal. Que linda, que linda essa estante. Se eu me mudar, eu esqueceria quadros, filhos, a mulher que está assistindo aqui ao lado. Mas não esqueceria os livros. Os livros, sim. Acho que você vai dormir no sol para essa noite, hein, professor? Mas com os livros juntos. Ah, tá bom. É isso aí. Mara, nós temos que encerrar essa conversa. Que pena. Uma pena mesmo. Professor, muito obrigada por você ter participado aqui. E volte outras vezes, por favor. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um grande abraço para cada uma e para todos que estão nos assistindo. Obrigada, professor. É isso aí, Mara. Linda a estante dele, né? Sim, muito legal. Eu tive uma estante dessa. É muito bonita, é muito bonita. E hoje a gente carrega tudo no tablet, os livros todos no tablet, né? Então, Mara, agora a gente vai chamar para essa conversa o Fernando Machado. Ele é headhunter da Russell Reynolds. Que a headhunter, a gente fez aquela série juntas, né, Mara? Eles são os talentos de executivos. E eu estou doida para perguntar para ele que medidas ele tomaria para escolher um executivo, né? No fim das contas, é um executivo que tem que tocar o Ministério da Educação, né? Muitas vezes... A gente vai dar uma ajuda... A gente trouxe ele para dar uma ajudinha para o presidente. Diz, Fernando. O que que a gente... O que que o presidente tem que olhar? Como é que se escolhe um talento para preencher uma vaga? Vai ter que implementar. Então, você entendendo para onde que o presidente ou o presidente de uma empresa ou de um país quer levar aquele determinada área, em termos de estratégia, você defina e depois as competências que as pessoas vão ter, precisam ter para poder endereçar. Então, aquilo que o ministro falou de uma visão de mais longo prazo, uma questão de como é que eu atuo no ensino básico, no ensino superior, como é que eu atuo de uma forma diferenciada, isso tudo você teria que ver no currículo da pessoa, do executivo, né? E esse é um primeiro aspecto. E você tem aspectos técnicos, que são exatamente essas competências. O que que ele fez? O que que ele entregou? O que que efetivamente... Aquele executivo, aquela executiva, ela trouxe de resultado para aquela... Durante a carreira dela, ao longo da carreira dela, e aquilo que você consegue avaliar também a parte comportamental, que é qual é o potencial que aquela pessoa tem sentando na cadeira. Então, a gente faz essas duas avaliações em termos do currículo e da trajetória, e baseado nisso, a gente consegue avaliar também qual é o potencial que ela tem dado toda a parte de contexto e é, como eu falei, a estratégia que o executivo principal tem para aquela cadeira. E, evidentemente, a gente tem que olhar os aspectos acadêmicos, os aspectos técnicos para todos esses executivos. A gente fez essa série que a Miriam falou, inclusive falamos com vocês... Está aqui no canal. Está aqui no canal, quem quiser ver, mostrando que o mercado para executivos se leve ou 50 mais, quer dizer, 45, 50 mais, estava aquecido mesmo durante a pandemia, procurando gente para... A gente vai falar mais sobre isso aqui, inclusive. E eu lembro que, numa das entrevistas, na entrevista com a Tatiana também, ela fala assim, não minta no currículo, não minta no currículo, principalmente... Primeiro, ela falou, não minta porque a gente vai descobrir. Segundo, ela falou, nessa fase, a gente não está muito preocupado por onde você estudou, a gente está preocupado com o que você fez, porque os 50 anos, o que você tem que mostrar para a gente é o que você fez. E não... Tudo bem, pode estar lá. Então, assim, não precisa mentir onde você estudou, não estudou, o que fez, o que fala, não sei o quê. Porque o que o Red Hunter vai olhar é o que ele fez, o que foi realizado. Ou seja, não precisa mentir no currículo, né? Ô, Fernando, mas eu queria saber, é comum as pessoas mentirem, assim, até nesse nível de executivo? Eu tenho que ser bem objetivo. Comum não é, mas acontece. E eu concordo 100% com o que a minha sócia Tatiana Freitas falou, aqui da Russell Reynolds também, que não há necessidade disso, eu acho que a principal questão é essa, não há necessidade, mas se acontecer, vai ser descoberto, porque a gente, enquanto Red Hunter, nós somos contratados pelos nossos clientes para poder ter certeza que aquilo que está colocado naquela experiência acadêmica é real. Então, a gente checa, a gente vai falar com as universidades para poder ver se aquela pessoa tem aquele título que ela colocou. Então, isso é, efetivamente, é uma função que a gente faz, mas a gente é muito mais cobrado e, quando nós somos contratados, para que a gente possa, baseado na nossa experiência de ter falado com tantos executivos durante todos esses anos que a gente trabalha e avaliar, efetivamente, as entregas daquele executivo, daquela executiva, versus aquilo que é esperado dele ou dela na função. Então, primeiro, não minta, não tem necessidade. Segundo, dependente de qualquer coisa, nós vamos avaliar, nós vamos averiguar se aquelas informações são corretas e, terceiro, acho que o mais importante é que essa trajetória de entregas, que ela seja coerente com tudo aquilo que está sendo pedido pelos clientes naquela posição. Fernando, vou pedir para você ir um tiquinho para a sua esquerda, só para a gente ficar os três centralizados aqui. Fernando, me conta sobre os private equity. Estou me sentindo até chique em falar isso. Vamos lá. Os fundos de private equity, eu sou o responsável aqui na Russell, no Brasil, e faço parte também que atende as empresas, esses fundos de investimento que compram participações em empresas. Basicamente, eles viram sócios de empresários, sejam de empresas pequenas, médias ou grandes, e ajudam aquelas empresas a se desenvolverem tanto com dinheiro quanto com processos e pessoas para que elas possam crescer mais rapidamente e depois serem vendidas, seja no mercado ou passarem para um outro tipo de transação. Então, eu trabalho com esses fundos, eles são muito importantes na nossa economia. Então, o que está acontecendo? Eles estão passando e eles têm uma atuação muito forte, tem empresas em todos os setores. E o que hoje, atualmente, está acontecendo? Essas empresas passando por várias dificuldades por causa da pandemia, evidentemente, e eles tendo, os fundos e os seus gestores, tendo que rever esses investimentos para poder ver, por exemplo, uma empresa de varejo que, antes da pandemia, não atendia o canal e-commerce, não vendia através do e-commerce, ela teve que rapidamente trazer competências para poder começar a vender através do e-commerce. Então, com isso, como é que ela faz? Ela nos contrata e a gente procura um executivo que consegue se integrar rapidamente nessa companhia e ajudar a mudar o modelo de negócios. Então, hoje, os private equity estão passando por uma questão de verem muitas oportunidades no mercado brasileiro de compras de companhias, de serem sócios de companhias, porque essas companhias estão precisando de investimentos e de dinheiro, de funding, de capitalização, mas, ao mesmo tempo, eles estão olhando nas empresas que eles já investiram e estão fazendo um trabalho muito focado para poder melhorar essas empresas, seja ajudando-as com mais capitalização, seja ajudando com mais pessoas, seja ajudando com os melhores processos, porque todas elas, de uma certa forma, passaram por questões aí durante essa... Estão passando por questões importantes nesse Covid, né? Então, você... Ah, desculpa, pode terminar, pode terminar. Não, é porque você está dando uma boa notícia para a economia. A economia, a gente só está recebendo mais notícias. O desemprego aumentando, enfim, recessão já colocada. Mas o que você está dizendo é que existe um setor que está aquecido até para fazer a reestruturação dessas empresas para atuarem nesse novo modelo. É isso? Sim, exatamente, existe isso. Eles ainda estão, evidentemente, avaliando. Não é que está subindo uma enxurrada de dinheiro agora, mas eles já estão olhando, sim. Eles já estavam olhando as empresas dentro do seu ciclo normal de investimento e estão começando a olhar cada vez mais. O Brasil tem alguns setores muito interessantes, que têm competitividade e que eles olham com muita atenção. Então, por exemplo, o setor agro, que a gente tem dentro da cadeia do agro, ao longo de toda essa crise, ela foi continuada, foi continuada, não teve uma quebra dessa cadeia. Então, muitos fundos de private equity olhando empresas nesse setor. No setor de saúde, que está sendo super impactado, mas que tem várias oportunidades, seja no varejo, seja farmácias, seja planos integrados com hospitais, seja farmacêuticos. Eles estão olhando também o setor de educação, que é um setor interessante também, porque passando, a gente acabou de falar, escutar vocês conversando sobre esse assunto, a educação à distância também traz muito interesse por parte dos fundos private equity. E, principalmente, talvez falando sobre uma coisa que é cross, que é a cross de todos os setores, que é a parte digital. digital. Então, a gente está sendo acessado, então existe uma demanda para profissionais que tenham competências de trabalhar e trazer e atuar nessa área de digital, que é o seguinte, como trazer as empresas que trabalham no dia a dia, o que a gente chama de offline, ou seja, tem as suas lojas, tem os seus armazéns, tem as suas cadeias de produção, como trazer isso para o mundo virtual também. Então, a gente está tendo uma boa demanda nesse sentido e a gente está sentindo, sim, que os investidores estão olhando com mais atenção. Existe, né, Mari Miriam, existem os riscos do Brasil, que é uma desvalorização. Então, muitos desses investidores estão fazendo investimentos em dólares, então eles têm que pensar um pouco dessa parte do câmbio. Existe essa volatilidade que a gente vê muito grande na Bolsa de Valores, que, querendo ou não, isso é um parâmetro para empresas que ainda não são abertas, mas é um parâmetro de preço. Então, quando a gente passa de 115 mil para 90 mil pontos na Bolsa, isso impacta o ímpeto do investidor em fazer novos negócios. Mas eu tenho falado, nas últimas três, quatro semanas, com praticamente os grandes fundos de private equity locais e internacionais aqui no Brasil, e eu sinto que eles, sim, estão olhando e estão buscando novas oportunidades de investimento. Então, acho que é uma notícia boa. A gente ainda não está vendo esse dinheiro entrando na economia, mas eu acho que nos próximos meses a gente vai ter aí, então, uma mensuração desse volume, sim. Então, eu vejo que é um motivo bom. Muito bom. Fernando, eu queria agradecer a presença aqui no almoço da quarentena e volte outras vezes, tá bom? Muito obrigado. Para trazer boas notícias. É, com boas notícias. Com certeza. Muito obrigado. Mara, obrigada, Fernando. Mara, e a gente estava falando sobre home office, né, que é o assunto que envolve um pouco o nosso próximo convidado. Tem muita gente que diz que não está vivendo no home office, está vivendo no house office, porque tem que dar conta do trabalho, mesmo estando com as crianças, com as demandas da casa, tendo que administrar. Às vezes tem gente que fica doente na família, é muito complicado, né? Mas algumas empresas têm conseguido fazer uma, tomar algumas medidas que vão melhorar a vida desse funcionário. E o nosso próximo convidado é o Flávio Pesseguelo, que é da Natura. Ele é, antigamente falava-se que a pessoa é do RH, né? Mas ele é o vice-presidente de Pessoas e Cultura da Natura. Flávio, você já está aqui com a gente? Olá, boa tarde, me escutam bem? Flávio, a Miriam acertou o seu sobrenome, porque ela estava treinando, né? Acertou, Pesseguelo, então está ótimo. Flávio Pesseguelo. Eu estou aqui. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada a você. Prazer a você, Flávio. E aí, conta, Flávio, o que vocês fizeram de bom para os seus funcionários? Olha só, né? A gente, logo quando começou, né? Eu lembro bem naquela semana, começo de março, que a gente estava começando a lidar com tudo isso. E a primeira, a gente estabeleceu duas prioridades, né? A primeira foi como a gente barra o contágio, ajuda a barrar o contágio, cuida da nossa gente, cuida da nossa rede, né? E aí foi curioso, porque assim, a gente já tem trabalhos, a gente já estava acostumado a fazer o trabalho remoto, né? Como a gente chama. Mas essa é uma situação muito diferente, né? Porque a gente está com os filhos em casa, férias, não é uma situação normal, né? Cotidiana. Então, a gente foi entender, né? O que a gente poderia fazer. Como uma das primeiras decisões que nós tomamos foi colocar todos os colaboradores em trabalho remoto, né? A gente foi tentar entender como que a gente podia melhorar essa experiência. Então, fizemos uma série de perguntas, de entrevistas, de questionamentos, etc. para poder melhorar essa experiência à distância. E aí chegamos a três grandes pilares, Maracin. O primeiro era ligado à produtividade. Então, neste capítulo, a gente fez algumas coisas. Por exemplo, ferramentas de trabalho. Às vezes, a pessoa estava acostumada a trabalhar com um desktop no escritório. Fala, bom, vamos dar um notebook para ele poder levar e poder trabalhar mais tranquilamente da sua casa. E chegamos a emprestar kits de ergonomias, né? Então, assim, cadeiras, mouse, próprias estações de trabalho para que a pessoa pudesse trabalhar de maneira mais confortável, né? Porque muito tempo sentado, muito tempo, às vezes, as pessoas não tinham isso preparado nas suas casas, né? Então, a gente, para você ter um número, a gente fez mais de 800, 900 doações de cadeiras, empréstimos, né? De cadeiras, etc. Para todos. Que legal isso. É, bem interessante. Um outro capítulo que a gente trabalhou bem também foi ligado a respeito aos horários, né? Então, a gente percebeu pela demanda, né? Estamos vivendo uma situação, como eu disse, inédita, né? Atípica. Então, os horários, muitas reuniões, né? Comitês de crise. Então, isso começou realmente a sobrecarregar muito. E a gente foi fazendo um trabalho muito forte de educação, de campanha, com algumas regrinhas de ouro, né? De preservar horários de almoço, de horários para começar. Porque, como eu disse, a gente está vivendo situações atípicas. Então, você tem que cozinhar, você tem que cuidar do seu filho, né? Então, como que você equaciona tudo isso? Então, a gente tentou, dentro desta rotina cotidiana, também ajudar nesta jornada, né? Então, tem uma série de ações nesse sentido. E, por fim... Dá umas pistas para a gente. Quais dessas regrinhas para a gente... Eu estou precisando disso. Olha... Os horários estão assim, completamente embaralhados. É uma jornada, né? O que a gente pediu, né? Obviamente, tem exceções, porque a gente está trabalhando em realidades muito diferentes. Na América Latina tem fuso horários diferentes. Às vezes, tem alguma exceção. Mas, o que a gente fala é o seguinte. Não começa... Não marca uma reunião formal antes das nove horas, por exemplo, né? Porque, às vezes, as pessoas têm que... Viu, Bia? Viu, Bia? Sem reunião antes das nove. Viu, Miriam? A Miriam me acorda acesedíssimo para trabalhar. Olha só. É bom. Vou te controlar. Boa essa. Depois? Depois, tentar fazer intervalos entre... Se a reunião é muito longa, tem alguma pausa, né? Para você fazer, sei lá, cada uma hora e meia, duas horas de reunião. Faz uma pausa, faz um respiro, faz um alongamento, né? Pelo menos 10, 15 minutos para você depois retomar. Garante o horário do almoço, né? Porque nem sempre você está com o almoço pronto. Você tem que ir lá, preparar, né? Alguma coisa. Como eu disse, tem pais, mães, filhos. Muitas realidades distintas, né? Que você precisa estar se organizando. Então, preservar um pouco esse horário de almoço e não marcar reuniões depois das 18 horas. Pelo menos isso, né? Então, foi isso que a gente tentou fazer. E, como eu disse, é uma jornada. Isso é um processo educativo, né? Que não dá para fazer do dia para a noite, mas que a gente tem tentado muito preservar para tornar a experiência um pouco melhor. Ô, Flávio, posso pedir para você ir um tiquinho só para a sua direita para a gente ficar os três bem aqui na tela? Isso. Melhorou? Você ficou de completar o terceiro pilar, né? É, o terceiro, ele é bastante... Que é um tema, acho que, bastante atual agora, que é a história de saúde mental, né? Porque esse... Que envolve o medo, o receio de você... Tanto do medo da doença, como também o medo de perder o emprego, da crise, né? E dessa pressão toda que a gente vive no dia a dia do trabalho. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é como a gente passa por isso de uma maneira mais adequada, né? Então, aí tem uma lista. Eu não vou aqui... Depois eu posso comparar. Mas, assim, desde sessões de yoga, por exemplo. Todo dia a gente tem sessões online, né? De yoga para você entrar e fazer lá um momento de você com você mesmo, né? Para você estar melhor. Então, um momento de ginástica laboral, né? De você fazer um alongamento. Quer dizer que vocês fazem sessão de yoga para os funcionários, é isso? O cara trabalha para você. Está em home office aí. Agora, a empresa quer que eu faça yoga. Vou lá fazer yoga. Quer dizer, você bota isso na rotina dele? Não, é obrigatório isso? Não, obrigatório não é, mas está disponibilizado, né? Está disponível para todos os funcionários. Tem horários, né? Tem horário... Todos os dias tem sessões, né? Manhã e tarde. E as pessoas que podem, que querem, que se adaptam. Bom, então, isso a gente já fazia presencialmente. Agora estamos fazendo virtualmente. E assim vai. Amanhã mesmo nós temos uma live sobre saúde mental com gente externa. Já temos mais de mil inscritos, né? Que querem participar, que querem escutar. Então, vou lá também fazer uma abertura, conversar com as pessoas. Então, os colaboradores estão lá participando disso, né? Fizemos parcerias com algumas plataformas externas, né? Que também nos ajudam neste processo. E muito telemedicina, que era um tema muito importante, né? Porque com a história do contágio, as pessoas muito preocupadas. Então, criamos parcerias, né? No Brasil inteiro, própria telemedicina. Então, são... Bom, no Dia das Mães, a gente fez uma coisa muito bacana, né? Que a gente deu, além dos presentes, né? Presentear as colaboradoras, que são mães, mas também as mães de todos os colaboradores. Então, a gente fez, mandou um presente, né? Um kit da Natura, ou da Avon, dependendo da colaboradora, para os colaboradores, para que eles pudessem poder viver essa experiência. E demos um dia. Um dia livre. Um dia de cuidado para aquelas mães, para elas poderem tirar um dia, para elas poderem se cuidarem, quando ela achasse que pudesse encaixar na rotina dela, para ela poder ter um dia com ela mesmo, com a família. Então, são esses tipos de exemplos, né? Tem uma série de outros, mas para a gente poder tentar fazer com que esta jornada seja um pouquinho menos pesada, né? Para todo mundo, já que... E vocês conseguem observar retorno em produtividade? Enfim, há um ganho de produtividade? Olha, a gente tem uma crença, né? Eu, pelo menos, sempre acreditei que, acho que se os colaboradores estão engajados, felizes em fazer parte, estão conectados com o propósito dele, com aquilo que a gente está querendo construir juntos, né? E estão bem? Isso é quase que uma consequência natural, né? A gente mede, obviamente, alguns... Tem alguns indicadores de produtividade, mas a gente mede muito mais engajamento, né? Acho que são indicadores de engajamento, de quantas pessoas realmente estão ali. E a gente tem uma série de fatores e critérios que a gente vai medindo, né? E a gente percebe que esse fator vem crescendo ano a ano, né? Realmente é um desafio importante ter esses colaboradores conectados, né? Com o nosso propósito, com as nossas causas, com aquilo que a gente acredita. Você sabe que essa... Desculpa, Miriam. Não, pode falar. Você sabe que esse posicionamento da Natura, que não é novo, ela traz isso na história dela. Eu, uma vez, conversando com uma fonte da OCDE, e um francês me contou que o filho dele é escola, na França, estuda lá em Paris. No livro do filho dele tinha um case da Natura, na França. Ali é o reinado dos cosméticos e tal. E tinha o case da Natura falando do compromisso da Natura com sustentabilidade. Quer dizer, essa postura cultural, ela acaba sendo reconhecida além das fronteiras, né? Ainda mais agora que vocês são globais. É, isso é um... A gente tem muito orgulho, né? E muito... Eu estava escutando agora o Fernando falando sobre cultura, sobre comportamentos, né? Sobre que executivos, né? Então, a gente tenta sempre ter na nossa rede, no nosso grupo, pessoas que valorizam isso, que tenham isso como uma causa, como um valor, né? Para a gente poder realmente criar soluções, alternativas, que o nosso compromisso é gerar impacto positivo, a gente diz, né? Seja ambiental, mas também social, né? Então, acho que isso conecta muita gente que está lá trabalhando. E agora, com a Avon, isso amplia muito, né? Dentro desse processo de integração que a gente está vivendo, porque a Avon também tem um trabalho em rede, com muitas consultoras, trabalho contra a violência doméstica, é um tema que nós não tratamos aqui, mas a gente viu que nessa pandemia aumentou muito. Então, a gente fez muito trabalho interno, tanto com os colaboradores, mas externos de campanha também contra a violência doméstica, que é uma causa da Avon, né? Então, tudo isso faz parte um pouco dessa jornada que a gente está vivendo, né? O Flávio, eu queria te perguntar, você cuida também, não só do Brasil, mas da América Latina, né? A Natura tem loja em Nova Iorque, em Paris, comprou a Avon, quer dizer, é muita gente que você está cuidando, né? Nessa pandemia. Você sente uma diferença? Como é que está sendo a quarentena nos outros países? Como é que você também se coordena aí para estar ligado em tantos fusos, né? Pois é, né? E nós estamos vivendo situações muito diferentes, né? Em muitos países, né? Então, a gente está... Eu sou responsável pela América Latina, mas nós temos operações no mundo, né? Então, a gente tem aprendido, por exemplo, quem já passou, que está um pouquinho na nossa frente, o que está sendo feito, como que a gente aprende com experiências que já estão lá e que a gente pode, de alguma maneira, aprender com isso. E, ao mesmo tempo, aqui na América Latina, infelizmente, a gente ainda está numa situação mais delicada, né? E alguns países, como a Argentina, o próprio Peru, né? Tem países muito em lockdown mesmo, em situações mais complexas e que a gente tem que lidar desde o ponto de vista de negócio, que é muito delicado, mas também do ponto de vista de cuidado, né? Com os colaboradores e com as consultoras representantes, né? A gente tem, na região aqui, quase 4 milhões de consultoras e representantes conectadas na rede. Então, a gente está muito atento como que a gente mantém também a economia circulando, gerando renda, gerando prosperidade para toda esta gente, né? Então, é um desafio e tanto, né? Mas eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa jornada. Acho que tem muita... O que eu falo muito é assim, o que a gente não quer perder dessa quarentena, né? Qual o real aprendizado? O que foi bom? O que a gente está trazendo de bom para isso e que a gente pode levar para frente, né? De ressignificar o trabalho, de onde ele é feito, como ele é feito, né? Eu acho que isso é um tema interessante para a gente debater também, para a gente pensar. Natura e Avon sempre tiveram um papel na composição de renda de muitas famílias. Exatamente. Hoje, dada esse drama do mercado de trabalho que estamos vivendo, enfim, as manchetes hoje no jornal, nos jornais, enfim, no noticiário, mostram que a gente hoje tem mais gente desempregada do que a gente empregada. Você acha que esse mercado, ele pode contribuir para, de certa forma, ajudar a suavizar, né? Não sei nem qual o termo que a gente usa, mas, enfim, pode ajudar de alguma forma a absorver esse trabalhador que está hoje, enfim, procurando alguma renda? Ah, eu tenho essa crença, viu? Eu acho que, desde sempre, né? A venda direta, como a gente chamava antigamente, né? Na Natura, a gente chamou de venda por relações, mas este jeito de fazer negócio, né? Ainda mais agora, nesse momento, tem se mostrado uma alternativa muito segura, muito importante. O digital tem crescido muito, né? Como o Fernando também falou, então, a gente tem também outros mecanismos, né? De alternativa de renda, que ela pode ser uma consultora digital e ela pode fazer esse processo da forma bastante adequada e eu acho que é, sim, uma alternativa importante, não só de renda, mas de profissionalização, de autoestima, né? E que eu acho que é um... Bom, eu sou fã da empresa, eu estou lá 20 anos, né? Então, eu falo isso com... Porque faz parte um pouco da minha... da minha história também, isso, né? Então, eu acho que isso gera muito impacto, tem histórias muito bacanas, né? Então, eu acho que, ainda mais situações como essa, a gente pode, sim, ser uma alternativa interessante e bastante promissora, né? Para esse mercado que vai, infelizmente, né? Vai estar mais complicado aí para os próximos meses. Então, diz aqui para esse pessoal que não conhece esse mercado e que quiser buscar esse mercado, o que é que ele tem que fazer? Enfim, como... Se tiver... Olhar como alternativa para compor essa renda, o que é que ele tem que fazer? Como é que ele entra nesse mercado? Acho que nos nossos sites tem todos os caminhos lá, né? Tanto no site da Natura como no site da Avon. Acho que é questão de escolher... Eu falo que, apesar das empresas ainda estarem separadas, a consultora, ela é o mini-channel, né? Então, ela escolhe os produtos, a marca, ela é uma autônoma e ela faz como ela quiser. Então, ela tem que escolher os produtos que melhor fazem sentido, que ela acha que tem mais aderência com a proposta dela. E aí tem tudo, né? Desde formações, treinamentos, né? A gente oferece tudo isso para ela realmente se tornar uma profissional de beleza, né? Do bem estar bem aí para poder levar isso... Tantas soluções para tanta gente, né? Não só em termos de produtos, mas também a gente está cada vez mais avançando agora em serviços, né? O que pode ser bem interessante em complementar, né? Então, acho que aí nos nossos sites tem todos os contatos, ela tem todos os caminhos para quem quiser poder seguir esta jornada, né? Acho que é bem interessante. Obrigada, Flávio. Tem um comentário aqui da Daniela Schering. Sou fã da Natura. Sempre pensou em sustentabilidade. Muito legal. O Flávio, você realmente deve estar surtindo um efeito positivo todas essas aulas de yoga, medicação e tudo mais. Porque você passa essa tranquilidade assim ao falar e tudo mais. Achei muito bacana mesmo. Essas ações são positivas, né? E eu queria, então, agradecer muito a presença aqui no almoço da quarentena. E divide sempre com a gente, né? Quando tiver alguma outra coisa assim, você pode contar aqui com a gente, tá bom? Boas notícias a gente gosta aqui. Exatamente. Quando você tiver boa notícia, você fala e vem para cá contar para a gente. Olha, super obrigado. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço a simpatia, a oportunidade, né? De a gente poder compartilhar um pouco isso e, enfim, estou à disposição sempre. Conta sempre com a gente. Obrigada. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Bom dia para vocês, viu? Bom dia. Mara, está faltando serenidade para as pessoas, né? Quando a gente encontra alguém que fala com uma certa serenidade, a gente tem mais é que comemorar, né? E agora, eu queria chamar o doutor Luiz Fernando Correia. Ele está lá em Miami, morando lá nos Estados Unidos, passando essa quarentena lá e vai conversar aqui com a gente sobre essa quarentena ioiô que nós estamos vivendo, né, Mara? Porque é um tal de abre clube, depois fecha clube, abre igreja, fecha. Já estamos aqui com o doutor Luiz Fernando? O Luiz Fernando, ele é bom de batizar, né? É clorocoisa, jornada é quarentena ioiô. Ele vai terminar essa quarentena ali com um glossário para a gente batizar todas essas novas formas de lidar, né? De viver. Luiz, obrigada. Oi, tudo bom? Tudo bom, Miriam? Tudo bem, Mara? A gente tem que inventar nome engraçado porque está difícil, né? Tem que tentar rir um pouquinho porque a coisa está feia, viu? Essa situação é a situação, mais uma das coisas do chamado novo normal. Até que a gente tenha vacina e essa vacina possa ser não só eficiente, mas distribuída de maneira equalitária, ou seja, que o mundo inteiro tenha vacina, a gente vai viver com essa realidade de regiões, cidades ou até mesmo grandes regiões como estados terem que restringir movimentos, fazer coisas até mais radicais, como lockdown mesmo, temporário, porque o número de casos vai subir, o número de mortes vai subir e, principalmente, né? Como a gente sempre fala, o grande questionamento é o sistema de saúde ser capaz de atender a todo mundo. Então, essa é uma preocupação muito grande. A gente, hoje, por exemplo, o centro-oeste do Brasil agora está começando a ver o número de casos subir, o estado de Goiás, por exemplo, estabeleceu já, o governo publicou um decreto que a partir de amanhã começam quarentenas em rodízio, praticamente, né? Quase ioiô mesmo. 14 dias mais fechado, 14 dias com alguma flexibilização e adequando isso de acordo com os números. O problema é que, primeiro, essas coisas estão sendo feitas de maneira descoordenada, né? Ou seja, não existe uma coordenação geral. Eu entendo que isso tem que ser feito por regiões e dessa maneira, porém, a falta, mais uma vez, né? A falta de uma mensagem única para orientar a população vai fazer a gente pagar um preço muito alto. Porque é o governador... Por exemplo, Goiás, o governador anuncia esse decreto, o prefeito de Caldas Novas diz que não vai seguir todos os itens do decreto, porque, afinal de contas, a autoridade local é dele. Tudo bem que, de repente, adequações e adaptações sejam feitas, mas o que não pode é ter essa coisa, né? Eu falo, o outro diz outra coisa. Isso está, literalmente, matando brasileiros, porque as pessoas não vão conseguir entender o que tem que ser feito. porque... Luiz Fernando, mesmo a gente que trabalha com notícia, que está acompanhando, que está falando com fontes confiáveis e tal, você fica, às vezes, você fica assim, meu Deus, mas o que eu faço? Posso fazer? Não posso fazer? Sabe? Porque você acaba vendo essa falta de uma... de um centro único ali para dar a informação realmente causa muita confusão, né? Infelizmente, Mara, se a gente tivesse feito uma coisa, por exemplo, vamos definir um comitê científico nacional. A gente tem mais do que uma quantidade de mentes e saberes para fazer isso. Vamos definir um comitê nacional que respeita e receba informação de todos os lugares para servir de coordenação. E, a partir daí, isso aí, olha, a orientação para a região nordeste é essa, a orientação para a região centro-oeste é essa, mas se sair de um mesmo lugar sempre a informação, o público vai saber aonde buscar essa informação. O problema é que, tudo bem, o reitor da Universidade Federal de Goiás, o coordenador da pesquisa Epicode Info, dá a informação, aí o governador faz a tradução da informação, aí vem o prefeito, faz outra. Aí a coisa se perde, né? E o presidente dizendo que não tem problema nenhum, né? Isso aí a gente já esquece, porque, enfim. Luiz, mas no momento da nossa curva de casos, o melhor é ficar em casa, né? Quem puder é ficar em casa. Com certeza. E, independente da região do Brasil, não temos nenhuma região no Brasil que a situação esteja completamente tranquila. Ela está melhor em algumas cidades. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção no Rio de Janeiro, toda hora você vê agora, você está vendo as emergências mais vazias, os hospitais, ótimo. Isso é sinal que dá para todo mundo ir para a rua? Não. Nós ainda vivemos uma situação, e essa situação vai se perdurar, gente. É chato falar isso. Mas, olha só, o que a gente vai precisar fazer é restringir as atividades, as saídas de casa, para as atividades realmente importantes. A gente vai ter que passar a viver administrando o risco, de todos nós. Então, dizia, eu preciso sair? Eu falo o exemplo, eu tenho falado o exemplo que eu falei com um amigo meu no Rio de Janeiro, ele falou assim, poxa, um dia eu briguei com um primo meu porque abriu o shopping e ele foi tomar um cafezinho no shopping. Aí esse cara, esse meu amigo, eu falei, mas por que você foi tomar? Não, porque abriu o shopping. Gente, não é porque abriu o shopping, tem que ir lá tomar um cafezinho. Toma um cafezinho em casa. Às vezes não tem ambiente em casa, né, Luiz? Sei lá, tem que ir pela sanidade mental. Quebrou o anexpresso dele, não sei. Tudo pode acontecer, mas, poxa, eu estou brincando, mas vai ter que ser assim, gente. E uma coisa que é importante, a gente vai começar a encaminhar para uma fase em que você, até por essa angústia mesmo que você traduziu, a gente está, todo mundo no limite. Beleza? Então, vamos tentar identificar bolhas de segurança parecidas com a minha, né? Pessoas com o mesmo comportamento em relação ao risco. Pessoas que têm o mesmo nível de exposição ao risco. Duas famílias que têm. Eventualmente, você pode pensar em alguma atividade, de encontrar essa coisa. Embora, quando eu falo encontrar essa família, a gente não é para sair abraçando, não. Vai ter que usar máscara, vai ter que manter o distanciamento social. Marca um piquenique, cada um mais ou menos perto do outro. Mas nada de sair agarrando e abraçando que nem brasileiro gosta. Eu sei que está difícil, mas, infelizmente, a gente vai ter que se cuidar até a vacina chegar. Por enquanto, é isso que temos, né, doutor Luiz? Então, está bom. Gente, eu vou ter que encerrar esse almoço. É muito legal, mas nós vamos ter que encerrar que a Mara logo mais vai fazer uma live sobre investimentos. Logo mais, não. Daqui a cinco minutos. Não saia daí. Fica com a gente. Luiz, obrigada pela presença, hein? Que isso, meninas. Obrigado para vocês. Gente, vamos nos cuidar. É isso que é mais importante. É. E aí Legenda Adriana Zanotto